Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Cici Tapaué, vou fazer o vídeo ofertas da hora, Tapaué, semana 48, vitrine 12, a última semana do vitrine, então anote aí, já começa a preparar o seu pedido, porque a vitrine 12 já está no finalzinho, pois é, mega criativa 10 litros, cores diversas, 89,90, mega criativa, cores diversas, o que é isso, gente? Vai vir a cor que eles tiveram disponível em estoque, se você quer uma mega criativa, ela vai vir com cores diversas, pode vir marrom, pode vir lilás, pode vir amarelo, cores que eles tiveram no estoque, vai ser como se fosse a caixa surpresa, você vai aguardar e ver a cor que chegar para você na sua caixa. Ainda temos garfo redondo, turmalina, 24,90, ofertas da hora dessa semana, 48, a jarra para aquecer, 1 litro na cor damasco, jarra para micro-ondas, aquecer micro-ondas, 42,90, cor damasco. Ainda temos refri line redondo, 3,3 litros, lilás, 49,90, refri line, é bem grande, bem grande, 3,3 litros. Ainda temos tupper caixa 1,1 litro, lilás, 36,90, gente, lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem a lojinha da Cici lá na Shopee, que tem muitos produtos que estão aqui na oferta da hora. Neste momento está lá um kit, tá? Inclusive o kit da tupper caixa lilás, tá bom? Confira lá. Ofertas da semana, 48, modular redondo, 440 ml, verde, a tampa verdinha, 24,90, 24,90. Ainda temos copo com bico, 470 ml, dessa princesa raia, né? Isso, 36,90, é, vou puxar o zoom. É, preocupa não, aparece, ó, copo com bico, 470 ml, princesa raia, né? Quando o site abrir, com certeza eu vou fazer mais oferta da hora pra vocês. Olha aqui, a tupper caixa, 700 gramas, café bistrô, gente, 44,90, tá uma promoção, tá mega promoção. Muito bacana, tupper caixa bistrô. Ainda temos super instantânea slim, 2,25 litros, 59,90, linda, super instantânea slim, essa borboleta, né? Isso, borboleta. Aqui temos visual box pequeno, essa cor vermelha, 57,90. Já deu like nesse vídeo? Deu like nesse vídeo? Deu like nesse vídeo? Vamos lá. Ainda temos tigela murano, 2,5 litros, cordel, 46,90, essa oferta da hora da semana 48, é a última semana do vitrine 12, tá, Paué? Ainda temos tupper caixa, 400 gramas, amido bistrô, 41,90, bistrô. Ainda temos aqui, tupper caixa, 2,4 litros, massa, PBA, eu tenho ela lá no shopping também, aqui ela está de 49,90. Mas aqui você tem que fazer o pedido mínimo para comprar uma, pois é, lá você pode comprar uma mercadoria no shopping e muitas vezes, muitas das vezes com frete grátis, é isso aí. Visual box com bandeja, 4,5 litros, 11,19,90 lilás com rosa queimado, né? Ainda temos visual box mini, 550 ml por R$ 49,90. Apareceu aqui a tupper redonda, 500 ml, aquela cor linda, gente, girassol, R$ 34,90 na promoção, hein? Ainda temos tupper redondinha, 500 ml, receitas, R$ 34,90 também, tupper redondinha, receitas. A forma burger express, forma de burger express, a forminha, para você montar o seu hambúrguer aí, R$ 8,90, só a forminha. Aí que a tupper redonda, 500 ml, R$ 34,90, essa cor vermelha, né? Vamos esperar o site abrir, gente, vamos de fotos. Tupper limão verde, R$ 19,90, tupper limão. Ainda temos, já apareceu o tupper limão verde, R$ 19,90. Ainda temos, e é isso aí. Então, gente, foram essas, já começou outro vídeo. E vai ter com certeza mais ofertas da hora. Está ainda em promoção as tigelas Aloha, tá? Está ainda essa semana, R$ 99,90. Vou colocar a foto para vocês aqui da tigela Aloha, tá bom? Então, grande abraço, se inscrevam no canal. Não deixem de dar um like nesse vídeo, que quando o site abrir, vai ter mais ofertas da hora, tá, Paué, para vocês. Um grande abraço, gente, fique na graça de Deus e tchau!